Ô ministro, tem muita gente que certamente agora está nos ouvindo na rádio Band News FM, ao vivo aqui no Band News TV. Essa semana mesmo eu encontrei um grupo de empresários da construção civil que disseram que estão preocupados de terem que pagar mais impostos, por exemplo, reonerando a Folha. Quem está nos ouvindo, por exemplo, pode estar pensando que pode ter alguma mexida no Simples. Sim, boa pergunta. O que de fato vai mudar? É importante deixar claro, porque o ambiente também nesse momento é de insegurança em relação... Quando o senhor fala, quem não está pagando, a pessoa pode pensar, bom, será que eu vou ter que então contribuir mais? O que vai de fato mudar? Primeiro, você não paga imposto de renda, mas você é uma pessoa de uma renda média ou baixa e paga os impostos mediante o consumo. Toda vez que você consome, você está pagando imposto. E o objetivo da reforma tributária é diminuir os impostos sobre o consumo. Isso vai favorecer a população que ganha até 3, 4, 5 salários mínimos. A construção civil, ela vai ser favorecida pela reforma tributária. O super simples, já há acordo do governo com o Congresso de que será mantido, não vai ser alterado. Então, nós não estamos falando da pequena empresa, da média empresa, nós não estamos falando nem sequer da grande empresa. Porque nós estamos falando de enormes empresas, que por meio de lobby no Congresso Nacional, e muitas vezes usando a boa fé de um parlamentar. O parlamentar lê a proposta de um lobbyista e fala, poxa, parece razoável isso aqui. Só que nem sempre essa proposta vai receber o tratamento devido por todo o Poder Judiciário. E aí começa a confusão. Hoje, 40% dos litígios no Poder Judiciário diz respeito a tributos. Porque arma-se a confusão por uma emenda, por um jabuti, e aí gera uma confusão no Poder Judiciário para não pagar imposto. Então, eu repito, reoneração sobre folha, tá nesse? Não. Mexer no simples? Não. Onerar a condição civil? Não. Consumo, sobretudo o alimento? Não. Nada disso está na ordem do dia. Por exemplo, aqueles fundos, né, que só tem falado, aqueles fundos exclusivos, que são regras que beneficiam fundos de investimentos de pessoas que têm grandes fortunas. E que não pagam imposto, só quando sacam o dinheiro. Mas nunca sacam. Nunca sacam, então não paga nunca. Mas isso já foi tentado, né, mudar a tributação desses fundos exclusivos. O que você acha que vai ser diferente agora? Pelo seguinte, você tem que dar um tratamento para o fluxo. Isso vai ser discutido no segundo semestre, não é agora. Porque nós queremos passar a reforma tributária sobre consumo, para melhorar o poder de compra do trabalhador. Está previsto, inclusive, um cashback, no caso de população de baixa renda, você devolver o imposto pago no consumo, para desonerar totalmente o consumo das camadas que têm uma renda menor. Agora, nós estamos falando aqui de gente que não paga imposto, grandes empresas que não pagam imposto. E por que que não pagam? Por que que essa injustiça é cometida contra o trabalhador e não a favor do empresário que é... Meu pai foi... eu fui lojista da 25 de março durante 18 anos. Eu tive construtora. Eu sei o que que é a luta de um pequeno empreendedor, de um médio empreendedor. Não é dele que nós estamos falando. Ele não vai sentir os efeitos das medidas que vão ser tomadas. Agora, ele vai sentir os efeitos benéficos. Quais são os efeitos benéficos que você, empresário, você, trabalhador, vai sentir? Você vai sentir na queda do juro e no aumento, na melhoria das condições econômicas para o país voltar a crescer. Essas grandes empresas que estão sugando o orçamento federal estão prejudicando indiretamente você, que estão pagando uma taxa de juros exorbitante, por conta do rombo que esses jabutis estão criando no orçamento federal. Olha, vou dar um exemplo para você. Eu quero um exemplo prático de quem que vai pagar imposto a mais. Não, não é... eu não vou te citar empresas que vão pagar imposto. O fundo exclusivo, isso aí você acha que tem que voltar e você acha que dá para ter, vai ter mudança. O fundo exclusivo, no segundo semestre, nós vamos abrir uma discussão transparente. Eu não vou surpreender ninguém. Mas veja bem, eu falava para você, se a gente diferenciar o fluxo do estoque, ou seja, daqui para frente vai ser de outro jeito, como é no mundo inteiro. Mais o estoque, nós vamos dar um tratamento para regularizar a situação. Eu acho que muita gente vai até gostar, fala, pô, está mudando, está mudando de acordo com as regras internacionais. O mundo inteiro está fazendo isso. Outra coisa, o preço de transferência, você não sabe o que é isso, quem está nos ouvindo também não sabe. Uma empresa, muitas vezes, às vezes é uma estatal. Ela exporta não para o destino final, ela exporta para um paraíso fiscal. Você acha justo isso? Você exportar para um paraíso fiscal para pagar menos imposto no Brasil? Com o preço de transferência, a autoridade fiscalizatória, ela, com base na experiência internacional, nas práticas da OCDE, fixa o valor que ela não vai aceitar. Por quê? Porque não é possível que você esteja vendendo petróleo, vendendo abaixo de um determinado preço. Você só pode estar fazendo isso para pagar menos imposto. Então tem uma lei que já foi aprovada agora pela Câmara, parabéns para a Câmara, vai para o Senado, e isso corrige uma enorme distorção do mercado, que faz com que grandes exportadores não paguem o imposto devido no Brasil e mandem para fora os seus lucros e com isso prejudique o cidadão. Eu fico me perguntando como é que alguém tem a coragem de defender a manutenção dessa situação hoje? Como é que alguém tem a coragem de preferir cortar da saúde, da educação, do salário mínimo, ao invés de fazer quem não paga, de novo, quem não paga, pagar o justo? Como é que alguém tem a coragem de esperança? Obrigado.